Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa palestra Inovações das Agências de Turismo Receptivo. Eu me chamo Samia Borges, sou consultora aqui do SEBRAE São Paulo, na área de turismo, marketing. Sou formada em turismo, especialista em ecoturismo, gestão ambiental e marketing. Espero contribuir um pouquinho aí com vocês sobre essa temática que é tão urgente nos dias de hoje, na nossa competitividade nesse mercado de agência de viagem. O que o SEBRAE pode estar fazendo pelo seu negócio? Ele vai estar auxiliando uma melhor competitividade dele, por meio de cursos, orientações, consultorias, em gestão, fazendo com que a sua empresa fique mais competitiva e atravesse qualquer tempo ruim desse mercado que a gente está inserido. Pode ser por meio de consultorias, cursos presenciais à distância, consultorias à distância também, a EAD, visite o nosso site, saiba mais sobre os cursos que nós temos disponíveis, ou entre em contato com os escritórios regionais onde vocês estão localizados. Temos uma gama diversa de cursos de gestão que podem apoiar o seu negócio. Iniciando o nosso assunto, eu quero abrir com uma mensagem para vocês. Percebe-se cada vez mais que as agências de turismo receptivo, que possuem apenas bons preços, estão somente atendendo a demanda do mercado sem gerar vantagem competitiva, sem apresentar diferenciais para o mercado. O cliente, que hoje é o ator principal do mercado, ele tem um poder de escolha muito estratégico. Quando ele não vê uma vantagem competitiva, onde ele não vê diferenciais, ele vai optar por aquela empresa, por aquele negócio de menor valor. E aquele negócio que está competindo no mercado, apenas por preço, sem trabalhar as vantagens competitivas, sem trabalhar o valor para o cliente, ele não está fidelizando aquele cliente. Porque o cliente, caso ele encontre outra empresa que oferte produtos menores, ele vai optar por aquela empresa, porque ele não viu diferenciais, ele não viu uma vantagem competitiva, aonde faça com que ele escolha, opte por aquela empresa, pelos valores e pelos atributos que ela oferta. E essa competitividade, ela é fundamental no mercado atual. Eu preciso ser competitivo para sobreviver nesse mercado. Para ser competitiva, a empresa depende da capacidade de seus gestores, dos líderes, quem tem o poder de decisão de inovar, buscar novos mercados e melhorar permanentemente a qualidade. Então, para que a minha empresa, ela seja sustentável, ela se mantenha no mercado, ela precisa ser competitiva. E o que é competitividade? Eu preciso buscar novos mercados, eu preciso permanentemente buscar a qualidade e, consequentemente, inovar, trazer algo sempre novo para o meu cliente. Porque esse cliente, ele está no centro hoje desse mercado, muito competitivo. Eu até trouxe uma analogia nesse slide, né, do oceano vermelho e o oceano azul. Então, o oceano vermelho é onde as agências ofertam o mesmo produto, disputam os mesmos clientes, não oferecem diferenciais competitivos, né, Então, fica brigando ali pelo cliente, por um real, por um valor irrisório, e não se apresenta para ele de uma forma estratégica, não apresenta para ele de uma forma competitiva, não inova, né, não busca novos mercados. Dentro da analogia, né, esse oceano azul, onde tem maiores possibilidades, onde a agência, a empresa, ela vai ter uma tranquilidade melhor de mercado, e assim, consequentemente, obter um retorno, né, uma lucratividade maior. Porque não adianta eu disputar nesse mercado agressivo, concorrente, com grandes empresas, né, eu preciso criar diferenciais, eu não posso oferecer o mesmo que as outras empresas oferecem, né. Muitas empresas procuram o Sebrae e perguntam, né, eu quero abrir um negócio que não existe, eu quero, né, ter sucesso no meu negócio. Então, os negócios, eles são muito semelhantes hoje. E o cliente, ele tem o poder de decisão. Então, ele vai optar por aquele negócio que consegue entregar para ele diferenciais, que consegue realmente identificar quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades. Dentro dessa analogia, né, esse mercado que a empresa consegue entregar valor para o cliente, consegue inovar, seria o Oceano Azul proposto aqui no nosso slide. Alguns estudiosos já dizem, né, que a capacidade de uma agência de turismo receptivo em inovar, é visto atualmente como uma das principais características para se diferenciar no mercado. Porque eu não posso entregar o mesmo no mesmo, né, eu preciso entregar para o cliente aquilo que ele não espera. O cliente está cada vez mais conectado, ele vai lá, ele reserva o hotel dele, ele compra a passagem dele, ele seleciona os locais que ele vai visitar. Então, o que vai fazer ele contratar um serviço de uma agência de viagem? É o que ele não consegue fazer por forma própria, né. É a agência oferecendo algo novo, que ele não acha na internet, que ele não consegue saber por uma indicação de amigos. Então, a agência, ela tem que usar bem a criatividade para captar esse cliente, né, por meio dessa inovação, por meio de produtos, serviços, que ele não encontra em outro local tão facilmente. E o que é inovação, né, um tema da nossa palestra? Significa algo novo, né, algo que não existe, ou eu vou pegar aquilo existente e entregar de uma melhor forma para o meu cliente. E a mudança, ela não precisa ser grande, né, às vezes, ah, eu vou inovar, eu vou mudar um processo, eu vou criar algo novo. Eu posso começar aos poucos, né, começar fazendo pequenas mudanças, pequenas melhorias, pequenas inovações, até que ao final isso gera um grande impacto para o meu cliente, né, no todo, no resultado final. Só o reconhecimento, só é reconhecida a inovação, né, quando há ganho econômico, né, por meio dessa nova implementação, que pode ser por produto, pode ser por processo, por marketing. Então, eu preciso me beneficiar economicamente dessa melhoria, né, só por meio disso que eu posso considerar que eu inovei, né, onde o mercado compra a minha ideia. Isso é a base da inovação. Para a gente entender um pouquinho, né, como os pequenos negócios, que são inovadores, o que que eles percebem, né, dentro do negócio deles. Foi realizada uma pesquisa pela Fundação Nacional de Qualidade com 1.163 empresas. E o resultado dessa pesquisa se deu onde 80% desses empresários, eles afirmaram que investem em inovação. 72,5% reconhecem e valorizam os empregados que contribuem para a inovação, né, trabalhando no setor de serviço. As pessoas são fundamentais nesse processo, né. O que que diferencia uma agência online ou uma agência física? É o atendimento. É a possibilidade de estar ali fisicamente com aquela pessoa e ela ter uma habilidade de conhecer o destino, de conhecer o cliente dela de uma forma muito mais aprofundada, né. E isso é um grande diferencial. Então, eu preciso investir nas pessoas que trabalham com turismo. Preciso investir nas pessoas da agência, né. Ela tem que conhecer o destino melhor do que o turista que está buscando informação para ela. E ela precisa entregar para ele informações que ele não vai encontrar facilmente na internet. Então, a empresa precisa, nesse processo de inovação, valorizar as pessoas que estão dentro da sua empresa, que prestam-se esse atendimento, essas informações aos seus clientes. 57,4% fazem análise de mercado. Eu preciso analisar como está esse mercado. Como que ele está se desenhando, quais são as tendências, né. O turista está cada vez mais conectado, como ele está buscando informação, como ele está fechando uma viagem, né. Que destinos estão sendo mais procurados, né. A gente pode fazer uma análise aí, SWOT, eu posso analisar as oportunidades, ameaças desse mercado. Quais são os pontos fortes, pontos fracos da minha empresa. Trabalhar meu ponto forte no marketing, né. Informar para o meu cliente o que eu tenho de melhor, de diferencial. Porque não adianta eu ser bom naquilo, né. Ter uma expertise, se o meu cliente não souber isso. Eu preciso muito bem comunicar isso para o meu cliente. Tentas minhas palestras de marketing, eu costumo dizer, né. Por que que eu como ovo de galinha e não como ovo de pata? Sendo que o ovo de pata é muito mais saudável que o ovo de galinha. Porque a galinha bota e cacareja. A pata bota e esconde. Então, eu consumo aquilo que é melhor divulgado, né. Que é melhor promovido. Então, é muito importante analisar esse mercado. 64,23% tem alto grau de preocupação com a gestão. Por quê? Porque eu preciso ter uma gestão, eu preciso ter um poder de investimento para investir em marketing, saber meu preço de venda corretamente, realizar pesquisas. Então, isso tudo contribui para a minha estratégia de inovação. 62,6% realizam planejamento estratégico. Então, eles sabem aonde eles querem ir. Então, quando eu tenho uma empresa, eu preciso ter muito bem claro quais são os meus objetivos, quais são as metas, qual é a missão da minha empresa, né. Qual a razão de existir dela, né. O que eu tenho como visão, o que eu quero ser visto nesse mercado. Então, uma empresa estratégica que consegue ter uma boa inovação, ela tem claramente esse planejamento estratégico, né, da empresa. 74,3% mede os resultados alcançados pela empresa. São as métricas, né. Isso é muito importante também no marketing. Quando eu vou fazer uma estratégia de captação de cliente, eu preciso medir, né. Quem está me curtindo, da onde vem esse público, né. saber se o caminho que eu estou seguindo realmente ele é assertivo ou não, porque eu posso replanejar esse planejamento que eu tracei, essa estratégia que eu criei. 91,8% conta com alto nível, conta com nível médio e alto de conhecimento do cliente, né. Ele é a razão de existir da nossa empresa, ele tem um poder de decisão. Antes o foco era no produto e nos serviços. Tendo bons produtos, bons serviços já se bastava para eu me manter no mercado, né. Hoje a gente tem vários bons serviços e vários bons produtos. Então, o foco está no cliente, né. Quanto mais eu conheço o cliente, verifico que é valor para ele, a minha empresa entrega aquilo que ele espera e assim, consequentemente, eu atinjo a satisfação desse cliente. E 58,38% adota o modelo de gestão. Ele tem claros processos dentro da empresa, ele tem claros resultados que ele quer atingir. Então, aqui é o resultado de uma pesquisa que ela mapeou, né, como os pequenos negócios que são competitivos, ele percebe a inovação dentro do negócio deles. Quais são os tipos de inovação que eu posso estar desenvolvendo dentro do meu negócio? Eu posso inovar em produtos e serviços, eu posso inserir outros tipos de produtos, eu analiso a minha concorrência e eu vejo que na minha região, por exemplo, eles não trabalham com determinados segmentos ou com determinados públicos, ou eles não ofertam determinado tipo de serviço, né, um transfer, ou ele não faz reserva para show, para eventos. Eu posso trabalhar um turismo como portador de necessidades especiais, eu posso trabalhar com turismo pedagógico, eu posso verificar dentro do meu mercado quais são os segmentos que têm lacunas, que não são trabalhados. Porque o que a gente constata é que a maioria das empresas, que a maioria das agências, elas querem trabalhar com produtos e serviços que são ofertados pela maioria, né. Então, o turista, ele chega, o cliente, ele chega ele tem uma gama de opções para que ele escolha. E aí, ele verifica que são produtos semelhantes, que são serviços semelhantes, e ele acaba optando pelo preço. E a empresa não consegue entregar, não ter uma vantagem competitiva. Então, aquela empresa que inova por meio de produtos, ela pode trabalhar segmentos não trabalhados ou públicos ainda não trabalhados. Ou, caso deseje trabalhar aquele tipo de segmento, que é a vocação da região, eu entregar ele para o cliente de uma forma diferenciada e não semelhante ao que outras agências entregam, né. Inovar em processos, né. O cliente mudou. Como você está entregando soluções para ele? Por exemplo, o cliente está cada vez mais conectado. Talvez ele queira receber uma proposta da agência de preço, de cotação, de orçamento, por meio do WhatsApp. Porque ele não acessa mais e-mails. Ele quer essa informação mais rápido possível. Então, eu posso inovar e colocar também um chat online, a possibilidade do meu cliente entrar em contato comigo pelo Facebook. Eu posso inserir dentro do processo da agência algo inovador. Algo que eu identifique no cliente uma necessidade dele. Inovação em gestão, né. Dentro da empresa. Então, eu posso desburocratizar um pouquinho o processo. Às vezes, eu coloco vários empecilhos para o cliente, né. Então, eu posso melhorar a forma de entregar para ele, por exemplo, o contrato, né. Posso facilitar a vida dele e aumentar a satisfação desse cliente, né. No processo de... da negociação, do roteiro. E também, eu posso inovar dentro da minha agência, né. Eu tenho um processo de gestão mais efetivo. Usar um software, por exemplo. Conhecer melhor o meu cliente, né. Utilizar o CRM, por exemplo. Então, assim. Eu vejo o histórico de... Aquele cliente já fechou vários roteiros comigo. Vários passeios comigo. Então, eu já identifico, por exemplo, que ele gosta de determinado local. Que ele gosta de determinada época do ano para vir. E aí, a cidade ofertou um novo evento. Eu posso informar para ele. Eu posso fazer um antiativo, né. Eu posso sensibilizar ele para vir. Eu posso fazer um... Dentro da minha gestão, eu preciso aumentar minhas receitas. Então, eu faço uma promoção. E eu conheço bem. Eu consigo identificar, devido a esse sistema, quais são os clientes mais propensos a fechar essa... a esse pacote, né. Essa promoção que eu estou lançando na agência, né. Eu posso não esperar que o cliente chegue até mim. Mas o mais importante é que eu vou até ele de uma forma mais estratégica. Conhecendo seus gostos, necessidades. E, consequentemente, entregando para ele algo inovador. Algo que realmente ele vai ter uma satisfação. A qualidade no atendimento, eu costumo dizer que ela é básica. Ninguém quer ser mal atendido. Então, eu prefiro... A minha gestão, ela tem que ser centrada em superar a expectativa desse cliente, né. Oferecer algo além do que ele espera. Eu posso inovar também negócios, né. Inserir algo inovador. Por exemplo, dentro do meu roteiro ou dentro da minha programação, eu posso inserir um novo modelo de negócios que não existe na cidade ou na região. Por exemplo, o que a gente pode inserir? Alguns roteiros temáticos. Passeios de... Meios de transportes alternativos. Eu li uma reportagem numa agência do Rio que ela estava realizando passeios de jipe, né. Pelas comunidades. Então, é um novo modo de inovar no negócio, né. Fazer... Entregar a solução para o cliente de uma forma diferenciada. E muitas pessoas, né, confundem inovação com criatividade, né. A pessoa realmente, para ela inovar, ela tem que ser muito criativa. Mas a inovação é quando a criatividade encontra mercado. Cria um... A inovação, para existir de fato, ela precisa ter algo mudado, um processo mudado. A criatividade fica muito no desejo, né, de que algo aconteça, né, no mundo das ideias. Já a inovação, ela é algo prático, algo de mercado, e ela vai gerar resultado. Porém, a habilidade da empresa ser criativa, ela contribui muito para a inovação de mercado. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, né, de inovação de uma agência utilizando os quatro P's do marketing. E essa agência, especificamente, ela vai trabalhar o segmento de terceira idade. Então, assim, quando eu vou trabalhar o segmento de terceira idade, né, dentro do produto, então eu tenho que conhecer, né, quais locais que ele vai visitar. Não são todos locais, não são todos os produtos ou serviços que eu posso ofertar para esse tipo de cliente. Então, eu posso levantar, né, quais são as necessidades desse público, né, o que ele gosta, o horário de refeição, certamente eu preciso ficar atenta, porque ele não pode demorar muito para comer, ele não pode andar, às vezes, em distâncias muito longas. Então, eu tenho que formatar um produto realmente que vá de encontro a esse perfil desse cliente, para que eu consiga atingir a satisfação dele. O preço, né, eu posso verificar que classe social que eu quero atingir desse perfil de clientes, que faixa de, né, qual é a renda que ele está enquadrado. E aí, eu formatar meus roteiros, meus pacotes, de acordo com esse público, nessa faixa, essa, na renda, definindo a faixa de preços, né, que serão cobrados para esse tipo de público, né, que classe social que ele está inserido e qual é o poder de consumo dele, né. Promoções, aonde que esse cliente consome informação? Hoje, o mundo está extremamente conectado, mas talvez o público da terceira idade, ele tem uma certa dificuldade de acesso. Então, sim, eu preciso trabalhar as redes sociais, mas também posso trabalhar outros canais mais assertivos, associações, entidades relacionadas a esse segmento. E minha praça, minha distribuição, ela vai muito de encontro, né, onde que eu vou estar ofertando serviços? Só na agência física? Posso trabalhar online? Posso ter um site? Isso tem que estar muito bem claro dentro do meu planejamento. Para desenvolver os produtos inovadores, o que que é importante a gente observar? Primeiro ponto, eu preciso conhecer muito bem o meu cliente. Sem eu conhecer esse cliente, eu dificilmente vou conseguir entregar algo inovador para ele. Por quê? Porque eu preciso verificar o que ele vê como valor, o que ele verifica como importante, e fazer isso por meio de uma prestação de serviços com excelência, né? Então, eu preciso conhecer os seus gostos, preferências, qual que vai ser a permanência nele no destino, perfil socioeconômico, como viaja sem grupos ou sozinhos. Conhecendo bem esse perfil desse cliente, eu vou realmente conseguir entregar para ele algo que ele verifica como valor. E eu queria chamar a atenção para vocês nessa informação de conhecer bem o cliente, eu preciso diferenciar, né? O que que é público-alvo, o que é persona? Porque o público-alvo, muitas pessoas podem achar que é a mesma coisa, mas a persona é algo mais personalizado, e o público-alvo, ele é uma visão mais genérica da população propensa a consumir aqueles produtos. Então, eu preciso conhecer o meu cliente de uma forma mais aprofundada. Então, eu posso fazer uma pesquisa de demanda, uma pesquisa de satisfação, quanto mais contato eu tiver com esse cliente, mais fácil será eu definir a persona dele, né? As características, os gostos, as preferências. E eu conhecendo isso bem, certamente a possibilidade da satisfação dele, ele é muito maior. Vou passar rapidamente aqui algumas características do perfil desse turista contemporâneo, né? Ele busca conhecimento sobre os destinos e as opções disponíveis, então a agência tem que saber mais do que ele, porque ele está extremamente conectado e atento, né, a essas novidades de mercado. Usa ferramentas tecnológicas para planejar e organizar sua viagem, né? Hoje o brasileiro é o povo que fica mais tempo conectado, são 65 horas ininterruptas. Então, ele utiliza de todas as ferramentas, em especial o smartphone, aí, para estar buscando informações do destino e das empresas que ele deseja fazer contato. Toma decisões baseadas nas informações obtidas nas redes sociais, a gente costuma dizer que a nossa marca não é o que eu digo para o meu cliente, a nossa marca é o que o cliente diz sobre ela. Então, eu preciso trabalhar muito a percepção positiva do meu cliente dentro das redes sociais, né? Fazer com que ele contribua, que ele dê a opinião dele de uma forma positiva sobre o meu negócio. Isso vai contribuir e influenciar outros tipos de clientes. Busca... Deixe de ser contemplativo para ser autor da sua própria experiência. Então, aqueles roteiros que não integra o turista, a comunidade local, não faz com que realmente a experiência dele seja proveitosa, esse tipo de roteiro ele vai ficar perdido no mercado, né? O cliente quer cada vez mais interagir com a comunidade local, aprender por meio da vivência. É mais saudável e mais ativo, valorizando a qualidade de vida. Então, ele valoriza empresas também que preocupam com a sustentabilidade, né? Ele tem uma preocupação maior com o meio ambiente. Tem períodos mais curtos de férias, porém mais intensos e ricos em aprendizagem. Então, ele não espera mais janeiro e julho ou dezembro para já. Então, a sustentabilidade do negócio da agência, ela é beneficiada porque ele vai viajar em maiores, em outras épocas do ano. Procura serviços personalizados. Cada vez mais, o turista quer algo, o cliente quer algo específico para ele, né? Quando você recebe um e-mail ou de um roteiro que não tem nada a ver com o que eu gosto, dos meus gostos e as minhas preferências, eu nem vou abrir. Então, é uma estratégia de divulgação não é eficiente. Então, eu preciso personalizar esse serviço, o cliente receber algo com o nome dele, com as preferências dele, com os gostos dele. Ele não está disposto a esperar muito tempo pelas respostas e soluções. Então, eu preciso me antecipar a isso, ter um site, ter uma ferramenta que ele consiga falar comigo em todo o tempo apto, né? que a minha agência está aberta, é mais experiente, exigente, independente para a escolha dos serviços que irá consumir. Então, com certeza, eu preciso inovar constantemente com ele, né? Porque ele já vivenciou outras experiências, ele já viajou, ele já viu o trabalho de outras agências. Então, quanto mais experiente ele fica como cliente, mais exigente ele vai estar. e mais eu tenho que usar minha criatividade e minha inovação para se manter nesse mercado. Quer pagar um preço justo e compara muito antes de efetuar a compra e a internet facilitou isso muito para ele. Então, aquilo que ele não enxerga como valor, né? Ele vai enxergar como custo e isso a agência vai acabar perdendo a vantagem competitiva dele, mas se ela entregar valor, entregar inovação, ele vai optar por aquela empresa que entregou esse valor para ele. Outro ponto que eu ressalvo é que a agência tem que conhecer muito bem o destino, né? Para que ela possa oferecer para o cliente algo novo, né? Não preciso oferecer o que as demais oferecem, mas eu posso visitar um local, mostrar um local que outras agências não operam, né? Não exploram algo novo, que com certeza isso vai trazer um grande diferencial para o público. Então, levantar e identificar todos os atrativos que a região pode oferecer e explorar as particularidades do destino. Eu trouxe uma foto aqui rapidamente de uma agência, né? Está duas fotos aqui, litoral sul e litoral norte. O que tem de diferencial? O que vai fazer um cliente escolher um ou outro? Na própria imagem não tem nada que diferencie. Então, eu preciso realmente ter uma atratividade maior dentro dos meus canais de comunicação e colocar quais são os diferenciais para o cliente ou desse destino e consequentemente da minha agência e da minha empresa, né? O que a minha empresa está fazendo para oferecer, o que a minha empresa está oferecendo aos meus clientes de inovação, né? De produtos inovadores? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer constantemente dentro do meu negócio. Que também trouxe outro exemplo, né? De um site que tem muitas informações burocráticas, mas tem nenhuma descrição do passeio, né? Hoje é uma tendência de um story tell, né? Conquistar o cliente pela emoção, fazer com que ele realmente conheça o destino por meio de uma fala, né? Mais emocional. Então, a agência precisa trabalhar melhor essa comunicação com o cliente. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Que o Ministério do Turismo trouxe, o site de passeios inovadores, né? Nós temos a na Vinícola Xtofflin em Bento Gonçalves o edredom sobre as parreiras ao som dos passos enquanto toma o café, almoça. Então, é um passeio normal, né? Ao invés de só visitar o espaço, ele trouxe um momento contemplativo, um momento de degustação, gastronômico. Então, eu acho que isso é uma forma diferente, né? Inovação por meio de produto ou serviço. Esse também é um sarau lá em Petrópolis, onde o cliente, ele pode participar, né? Uma interação de época, onde tem debates econômicos, políticos, culturais, que é uma outra possibilidade de inovação por meio do turismo de experiência. Passeio de balão lá na Chapada dos Veadeiros são alguns exemplos. Depois, o site do Ministério do Turismo traz também maiores detalhes desses passeios. E, para fechar, quero falar rapidamente, né? As tendências que vão mover o turismo aí em 2007. Então, fortalecimento dos segmentos turísticos. Então, hoje com a internet ficou mais fácil segmentar meu cliente e isso fortalece a busca desse cliente por segmentos mais específicos, né? Esse turista de massa, ele está perdendo força, então, ele quer algo mais específico, algo mais personalizado e esses segmentos ganham força dentro desse mercado. Turismo gastronômico, que não se limita apenas a jantar fora, inclui cursos, passeios agrícolas, aos mercados produtores de alimentos, ele quer vivenciar mesmo, né? Alguns estudiosos dizem que a melhor maneira de conhecer a cultura de uma localidade é por meio da gastronomia, então, a gente pode trabalhar também essa temática. O viajante feminino, a mulher está viajando, ela está tendo um poder, né? De decisão, de compra maior e ela decide o destino, né? Tanto familiar quanto ela mesmo, sozinha. Então, 80% das decisões de viagem são tomadas por mulheres. Dentro da estratégia de marketing, a gente precisa identificar quem que é o influenciador, né? Onde que eu vou direcionar a minha estratégia de marketing para captar o cliente? A popularização dos vídeos, né? 80% das buscas do YouTube são relacionadas a destino, então, agências trabalham muito bem vídeos, isso é muito visto com maior atratividade para o cliente do que só textos cansativos e longos, né? Trabalham bem a emoção daquele lugar, o que ele tem como diferencial, o que ele tem como valor. Eu costumo dizer que o turista, ele é motivado pelo destino, né? A agência é mais um serviço que vai propiciar uma satisfação, uma experiência satisfatória naquela localidade, mas o turista vem pelo destino e não por uma agência, não por um hotel, né? Isso são realmente agregadores de valores, então, trabalhe bem os diferenciais daquele destino, para que isso faz com que o turista se desloque até ele e, consequentemente, contrate o serviço da sua agência. Intensificação do móvel, né? Os consumidores utilizam, hoje, muito o smartphone, quase que 72%, 72%, 75% das pesquisas são feitas pelo telefone. Então, eu preciso ter um site responsivo que abrem aplicativos móveis para realmente eu conseguir comunicar de uma forma assertiva para o meu cliente. Gente, é isso. Eu estou à disposição, foi um prazer falar com vocês um pouquinho hoje sobre inovação. Gostaria muito que vocês respondessem, né, a nossa pesquisa de satisfação. Eu estou à disposição aqui para as dúvidas, nós temos aí 15 minutos e, posteriormente, a gente vai ter a palestra Cidades Criativas e Planejamento Urbano com a consultora Érica Miguel, caso deseje também aprender um pouquinho, né, sobre esse tema. vai ser um prazer estar recebendo vocês também na outra palestra. Eu estou à disposição, gente, muito obrigada. Tchau. 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 Tiago, eu vou responder a sua mensagem, né, como criar um público inicial para passeios de experiência. primeiramente, eu preciso identificar, né, dentro do, no meu banco de dados, dentro dos meus clientes da agência, por meio de uma pesquisa mesmo, de, que eu posso realizar com eles, como que eles veem esse turismo de experiência, né, o que que eles enxergam aquilo como valor. Porque, talvez, eu posso começar a trabalhar para aqueles meus clientes que são fidelizados, que já conhecem a agência, já sabem da qualidade do, do serviço que é prestado. Então, eu estou inovando um modo de apresentar um roteiro já existente. E, no segundo momento, eu posso utilizar as redes sociais, eu posso utilizar os canais de comunicação para sensibilizar para o cliente o quanto um passeio por meio do turismo de experiência é muito mais enriquecedor para ele do que um passeio normal. Por exemplo, eu vou conhecer o centro histórico de uma cidade. Olha, quanto mais, o tanto que é mais interessante, quanto mais inovador, por exemplo, eu convidar um historiador ou eu convidar um arquiteto ou convidar alguém, um grupo de teatro vestido, de roupas da época. O passeio, ele fica mais interessante para esse tipo de cliente. E, ao constatar, ao fazer isso, vai ser disseminado, ele vai falar para outras pessoas que gostaram e vai criar uma aceitação maior daquele roteiro, daquele produto. Pode ser que, inicialmente, haja um certo questionamento se vai dar certo ou não. mas qualquer inovação ou qualquer estratégia de marketing depende muito, sim, é muito tentativa e erro. Eu posso ir, entregar de uma forma, ver se tem aceitação de mercado. Se não, eu replanejo esse roteiro que eu propus e verifico o que eu posso realmente estar adequando ele para obter a satisfação do cliente. Kate, você é emissivo ou você é receptivo? Porque as operadoras de turismo, elas são focadas para agências que trabalham com emissivo. é extremamente interessante porque elas já formatam roteiros, elas já têm know-how, elas já têm parceria, isso facilita muito o processo de comercialização dos seus produtos. Uma agência, ela pode ser emissiva e ela pode ser receptiva também. O receptivo, ele dá uma margem maior de lucratividade para a agência porque ela que está formatando os roteiros, está fazendo as parcerias e, certamente, ela vai ter isso como diferencial porque as agências emissivas basicamente comercializam pacotes, roteiros semelhantes. Já a emissiva, ela consegue inovar mais porque ela pode inserir dentro do portfólio dela produtos que não são encontrados em outras localidades. Certo, Kate? Certo. Se você é emissivo, realmente é interessante procurar uma parceria aí com umas operadoras de turismo porque elas já estão mais consolidadas no mercado, elas têm mais know-how, isso gera uma maior credibilidade para o cliente, com certeza. Então, vender passeios de operadoras consolidadas, certamente você vai ter uma certa facilidade maior de conquistar mercados do que ofertando roteiros onde não tem uma chancela ou um know-how de uma operadora. E ela investe em marketing, ela já tem uma comunicação maior aí de massa onde pode chegar com maior facilidade no público que você quer impactar. É, caso você monte o roteiro, né, você está sendo receptivo. Então, você consegue inovar mais. Por quê? porque você está tendo o poder de decidir o que você vai inserir dentro daquele roteiro. É um pouco mais trabalhoso, né, porque você vai ter que visitar a localidade, você vai ter que fazer a parceria com restaurante, com hotéis, requer um pouco mais de trabalho. Mas você tem uma lucratividade maior e, consequentemente, consegue inovar mais para o seu cliente. porque quando você faz uma parceria com uma operadora, você é um intermediador, né, você recebe uma comissão pela venda daquele roteiro e você não modifica ele, né, ele já vem formatado para você. Então, a possibilidade de inovar é muito pequena. Talvez o contato com o cliente, o modo de abordar ele, de finalizar a compra. Isso é interessante, né, Kate? A gente vai identificando o que é que traz satisfação para o cliente. Mas o mais importante depois desse slide, você mandar para ele uma pesquisa de satisfação por e-mail para verificar o que tem de pontos fracos, pontos fortes que ele pode analisar, porque a percepção de um cliente algo que não foi satisfatório pode auxiliar e minimizar isso dos próximos, né. Uma crítica construtiva, ela é sempre muito bem-vinda. E eu preciso dar oportunidade para o cliente falar para mim diretamente quanto empresa ao invés dele ir para as redes sociais e essa, esse algo negativo ter uma proporção muito maior do que o necessário. Faça pesquisa de satisfação, sim. é muito importante. Assim, eu vou conhecer a percepção desse cliente e realmente conseguir entregar para ele num próximo momento o que ele verifica como valor. como agência de turismo recipiente, posso adotar uma estratégia de distribuição mais competitiva para o mercado turístico? Com certeza. Por quê? Porque você consegue formatar roteiros diferenciados. Você tem o poder nas suas mãos, né. A escolha do local, do modo de apresentar para o cliente, ele é diferente. Quando eu tenho, sou uma empresa emissiva, eu comercializo para o roteiro já formatados, que eles já pensaram, que eles já validaram. Talvez isso seja um pouco mais fácil inicialmente, né, porque as operadoras já investem em marketing. Mas não sei se a longo prazo, sustentavelmente, se é tão relevante. Ainda mais se eu estou localizado numa região, num município que tem um apelo turístico. Então, eu posso trabalhar com os dois segmentos, tanto emissivo quanto receptivo. Com certeza, o receptivo aí na sua localidade, ela realmente é muito necessária, porque para a satisfação do turista que chega até a ilha, um serviço de receptivo eficiente, ele é fundamental. Fico feliz. Kate, qualquer dúvida pode me mandar por um e-mail também do Sebrae. Eu estou à disposição para estar respondendo para vocês. Eu vou estar enviando também, já. Gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado. O Sebrae está à disposição de vocês para ter mais suporte e apoio aí na inovação das agências de vocês, receptivos. Uma ótima noite. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.